Nós precisamos efetivamente procurar entender, fazer um esforço de descer um palmo abaixo daquelas percepções mais corriqueiras, daquelas percepções mais ordinárias que permeiam o nosso cotidiano, descer um pouquinho mais, nesse mundo mais obscuro, e fazer esse esforço de compreender o significado existencial do arrependimento, ou, como dizia minha querida, amabilíssima Melanie Klein, por quem eu sou completamente apaixonado, ela dizia do movimento que a própria psique é capaz de empreender, se houver desejo, de reparar os objetos que foram danificados pelos ataques agressivos típicos da posição de desenvolvimento do ego, que ela cunhou como posição esquizoparanoide. Todos nós nascemos perseguidos e muito perseguidos. Esses objetos mentais que pululam em nosso inconsciente inicial, eles têm uma força de vida e de morte simultaneamente. E nós somos o resultado, bem-sucedido ou mal-sucedido, da administração dessas tensões primevas, dessas tensões cósmicas que habitam o nosso inconsciente profundo. Elas são tão violentas que nós precisamos de um amortecedor inicial. Esse amortecedor inicial é a nossa mãe amada, a nossa mãe querida, um objeto externo que seja capaz de evocar o arquétipo da grande mãe boa ou do seio bom, que Klein, certamente influenciada por Jung, mas sem poder dizer isso para não chatear os discípulos, porque os discípulos têm essa necessidade de achar que o mestre é original, ele é singular, ele é melhor do que todos os outros mestres. A psicanálise, às vezes, é de uma infantilidade desconcertante. Mas nós podemos compreender, de qualquer modo, porque é feita por gente, e gente é assim, a gente é assim, a gente todo tempo, não se liberta nunca do narcisismo primário e da onipotência. Nós vamos lidando com as nossas imperfeições. Ainda a pouco estava vendo um vídeo de Lacan, eu fiquei olhando para Lacan e disse, meu Deus, é um bom menino, é um bom menino. Isso soa arrogante da minha parte, porque parece que eu descobri coisas incríveis, que Lacan não foi capaz de descobrir o que não viu, mas não é isso. Não tem nada de arrogância. É de ver que todo tempo nós estamos falando da mesma coisa e de uma maneira tão óbvia, mas que soa como se fosse uma grande descoberta, por causa das projeções que nós fazemos sobre esses objetos. Não tem nada de fantástico. E se tiver alguma coisa de fantástico, é porque o ser humano é realmente incrível. Mas, enfim, vamos voltar à nossa questão aqui. Então, o arrependimento, é preciso que a gente compreenda o que ele é. Não é exatamente se arrepender de uma determinada coisa que nós fizemos, uma atitude em relação a alguém, eventualmente em relação a si próprio. E aí a gente percebeu o equívoco e aí nós então nos arrependemos porque fizemos uma coisa errada e podemos desenvolver em nós a grande arte, que é a humildade de reconhecer o próprio erro, se arrepender e se aproximar da pessoa ofendida, que pode ser o meu self. E se auto-perdoar ou pedir perdão a um objeto externo que porventura tenha sido ofendido injustamente ou justamente, tanto faz. E quem tiver entendimento para entender isso, tem que entender. Então, isso é importante. Mesmo o rabi Jesus, Yoshua, esse homem sábio, verdadeiramente a encarnação do self, Deus, ele disse isso, se você estiver ali, meu filho, na mesa da Eucaristia para receber o sacramento, o mistério, e lembrar que você tem alguma coisa pendente com o teu amigo, tua mulher, o teu marido, a tua namorada, teu vizinho, primeiro vai lá, te reconcilia com essa pessoa e depois volta aqui de novo, para a gente conversar. Então, o rabi percebe a importância da tomada de consciência, o Bewustsein, de Jung tornar-se consciente, ele se dá conta da tomada de consciência, mas não só da tomada de consciência, porque eu posso tomar consciência e não me mover. Eu posso ficar aprisionado no meu orgulho, na minha soberba. Eu sei que eu errei, mas eu mantenho a pose. A gente faz isso. Todo mundo faz isso. A gente faz isso. A gente não é bonito nesse sentido. Nós não somos bonitos. Nós queremos aparentar uma beleza que não é uma beleza autêntica. Mas nós somos assim, não devemos nos punir por causa disso. Mas podemos nos esforçar para deixar de ser assim. E descobrir aquela maravilha que o outro queridíssimo amigo meu, São Paulo, dizia. Foi na minha fragilidade que eu me descobri forte. Porque quando eu me reconcilio com minha fragilidade, eu não preciso mais bancar nenhuma aparência. Olha esse descanso. Você não quer ter esse descanso? Você não quer ter esse fardo leve sobre os seus ombros? Vem até mim vocês que sofrem porque o meu fardo é leve. Olha esse convite desse homem extraordinário. E qual é o fardo leve? É quando você não precisa mais aparentar coisa alguma. Quando você é quem você é na sua fragilidade. Está chorando? É, estou chorando. Você está triste? É, eu estou triste. Você gostaria que as coisas fossem assim e não foram? É, eu teria gostado se fossem assim. Mas não foram. Então eu estou triste. Você não consegue resolver isso? Eu não consigo resolver isso. Veja só como eu sou imperfeito. Eu não consigo resolver isso. Olha que força é essa fraqueza. Que força é essa fraqueza, meu Deus? Parece que é uma brincadeira de Deus ou dos céus, né? Ofertar essa descoberta só quando você é velho, né? Ah, meu Deus. Quando você é jovem, você é imortal, né? Totalmente imortal, né? Você não vai lembrar que você vai morrer com 25 anos, né? Você é uma boca aberta engolindo um mundo de tanta vida que existe em você. É muito belo ver esse nascer do sol, chegar ao meio-dia, o zenit do calor e da força e depois ir contemplando o poente, a descida do sol em relação, na direção do poente. E saboreando aqueles raios que não são mais quentes, não são mais ferventes, como era o sol de 11 horas, de meio-dia, né? Mas é uma luz prateada, que você saboreia, você recebe aqueles fótons prateados, dourados, que entram em você. E que você assume a cor do sol, você fica da cor do sol, mas num sol que é quente, mas que não queima mais você. É uma experiência realmente boa. É muito bom envelhecer. Enfim, a gente fugiu de novo do nosso assunto, né? Então, vamos voltar. O que eu quero, então, postular como sendo arrependimento, né? Como é que é o meu arrependimento, né? Porque os meus vídeos são biográficos, né? Os meus podcasts são biográficos, né? Tudo de belo e de horrível que eu posso falar de algum modo está relacionado a mim, a minha vida e a minha jornada. Zero vergonha em relação a essas confissões. Então, é o que eu fiz da minha vida que eu tento transmitir, conversar, dizer. Não acho que eu seja exemplo de coisa alguma. É só a minha vida, como eu a vivi. E ponto. Então, o que é o arrependimento para mim? O que eu vejo que Klein postula quando traz o conceito de reparação? Inclusive, ela amplia o conceito de reparação e pensa a reparação maníaca, né? Porque quando aqueles mecanismos de defesa atuam para você se safar da angústia sem ter nenhum tipo de aprendizado. E a aprendizado, a gente sabe que é muito importante no processo do arrependimento. Toda essa vertente do aprender com a experiência foi desenvolvida por Bion, que foi paciente dela e colaborador dela também, de Melanie Clarke. Mulher linda e inteligente, né? Uma combinação apaixonante. Então, para mim, o arrependimento é você perceber o pecado original. O que é perceber o pecado original? Que tanto nos torturou a porra desse pecado original, que destruiu tantas vidas. Tantas pessoas se culparam, viveram fazendo coisas que o instinto fazia com que elas fizessem, normal. E elas depois se culpavam por causa do Deus onipresente, onisciente, que tudo via que era pecado, que não podia. Porque ainda tem essa nojeira no ar, não tem tanto quanto já teve, mas ainda tem essa imundícia, essa sujeira no ar. O arrependimento, para mim, é ter percebido, como eu disse, o pecado original. O que é isso? Que nós viemos com uma falha. E nós chegamos ao mundo com uma falha, uma falha de fábrica. Não é pecado original, é pecado nós originais. Nós viemos com um defeito de fábrica. E que é um félix defeito, como diria São Paulo. Uma félix culpa, uma culpa feliz. É um defeito feliz esse. Porque é essa fenda que Deus nos colocou, o self nos colocou. Esse self cindido nele mesmo, que está em nós, que faz com que a gente pense. Nós só pensamos porque somos obrigados a pensar. E nós não pensaríamos. Uma pessoa morta, ela não pensa mais. Uma pessoa em nirvana, ela está fora do pensar. Mas uma pessoa viva, pensa. E ela é obrigada a pensar sempre e invariavelmente. Porque a realidade se transforma sempre e invariavelmente. Então, cada minuto é um minuto diferente do minuto que passou. E você é concitado, convidado a pensar como você vai resolver os problemas que chegam até você por dentro e por fora. Então, o pecado original, na verdade, é um pecado feliz. É uma mancha feliz. É uma bem-aventurança. Não é o passaporte certo para o inferno. Não é o esmagamento do ego por um sentimento de culpa perverso, sádico. As religiões, de modo geral, hoje menos o catolicismo, muito mais as religiões neopentecostais fazem isso. Uma espécie de religião medieval, de culpar a pessoa. O ser humano não nasceu para ser infeliz, não. Deus não é infeliz. Deus não é infeliz. E se ele não é infeliz, ele não pode produzir infelicidade. Ele produz, sim, um aparelho mental que precisa pensar as vicissitudes da vida. Algumas trágicas, sem dúvida alguma. Algumas difíceis. Mas, mesmo assim, é o que a vida tem e que reservou para você, para mim e para todos nós. Todos nós temos que enfrentar os problemas difíceis da vida. Se considerarmos a morte como um dos mais difíceis problemas de ser enfrentado, e junto à velhice também, pode ser um problema para as pessoas, pode não ser. Vi Bruna Lombardi com 68 anos, linda, maravilhosa. E não só fisicamente. Uma energia que traz para a gente de que se pode envelhecer cheio de beleza. Isso é o ser humano. É isso que o ser humano é. Ele não é um ser que vai decaindo à medida em que a idade vai chegando. Que vai olhando para ele mesmo e diz, meu Deus, como eu estou horroroso. Não, ele é um ser que vai cada vez mais olhando para si mesmo e dizer, como essa minha experiência humana é maravilhosa. Como eu estou grato. Como eu estou agradecido. Como quanto mais eu envelheço, mais me sinto belo. Não é o belo do narcisismo, né? É o belo de ter feito a experiência. De ter vivido. Isso é muito belo. Morar aqui nesse planeta, né? Daqui a pouco nós estamos mais morando aqui. Agora a gente está. E como é bom. E como é injusto nós deixarmos que as vicissitudes de nossa vida estraguem a nossa alegria. Isso é muito injusto. É alguma coisa muito injusta que a gente faz com a gente mesmo. É inevitável. Mas na medida em que nós vamos pensando, então, os inevitáveis da vida e entendemos que os inevitáveis são efetivamente inevitáveis, né? E desenvolvemos uma atitude de acolhimento e aceitação incondicional do inevitável, né? Alguma coisa muda na gente. Então o inevitável não é mais trágico. Causa sofrimento, mas não infelicidade. São as sabedorias. E aí, voltando ao nosso tema, que eu já fui lá, não sei aonde voltei. Para mim, o arrependimento significa, de forma bem concisa, eu ser capaz de perceber que existe uma cisão básica em mim, original. e que eu preciso me arrepender de usar mecanismos de defesa destrutivos para lidar com a realidade e reverter esse mecanismo. Parece que o mecanismo natural de funcionamento mental em relação à realidade é de destruir a realidade mesmo. Parece que nós nascemos mesmo com essa potência de destruição. Estamos vendo aí os últimos acontecimentos no mundo. De destruição. Parece que o ser humano tem prazer na destruição. Nós somos ótimos para destruir. Temos dificuldade de fazer uma vacina em um ano, mas temos armamento atômico para destruir a Terra mais de dez vezes. Mais de dez vezes pode destruir a Terra o armamento que nós temos hoje. Então, nós somos bons para destruir. E quando nós olhamos isso, nós olhamos qual é a nossa base. Essa é a nossa base. Por mais doloroso que seja, por mais que isso remova o véu de ilusões que a gente quer colocar sobre o nosso rosto para poder insistir de que o ser humano é bom. Não, não é não. Nós somos muito perversos. Nós somos muito cruéis. E talvez a gente não queira nem olhar a extensão da nossa perversidade e por isso nós continuamos a promover perversidade no mundo. Porque talvez a ideia de um Deus totalmente bom não se sustente mais. Nós vamos ter que revisar a imagem de Deus que nós construímos porque ela pode ser defensiva. Ela pode ser defensiva. E isso nos causa pânico, porque a gente precisa idealizar um objeto como sendo um objeto totalmente bom. Tal como a criança. No seio bom e no seio mal, na posição esquizoparanoide, bem primitiva. Um seio é bom e o outro é mal. Ela não percebe que é um seio só. Que o seio bom é o seio mal e que o seio mal é o seio bom. Ela não consegue fazer isso. Não inicialmente. É como se nós estivéssemos na posição esquizoparanoide em relação a pensar a questão de Deus no mundo. Temos que dividir. O demônio é o mal e Deus é o bom. Isso para mim hoje é... É até difícil falar sobre isso. Porque isso para mim é inaceitável. É totalmente defensivo para mim. A experiência psicológica nos mostra que não é assim que o inconsciente funciona. Funciona dividindo. Mas à medida que ele avança no desenvolvimento, ele mistura. Então o bom é o mal, o mal é o bom. E tudo vai depender da minha atitude frente ao mundo. E que todos nós concordamos que, em última instância, é a nossa atitude que vai decidir. Se nós vamos pegar a esquerda ou a direita. Ou então é o livre-arbítrio que nós chamamos. Mas nós não podemos alcançar o livre-arbítrio se não conseguimos enxergar as duas estradas. Se tiver só uma estrada, não tem livre-arbítrio algum. É aquela estrada e ponto. Não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio significa que eu tenho duas opções, três opções, dez opções. Eu tenho mais de uma opção. Uma opção é a obrigatoriedade. Eu vou ter que ir por ali e ponto. Não tem livre-arbítrio nenhum aí. Então, para mim, o arrependimento está ligado ao fato de eu perceber a minha mancha feliz original. Essa coisa que foi sentida como um drama pela teologia cristã, como um homem ou Deus me perdoa, não é bem assim, não. Essa mancha, essa quebra, essa cisão, essa fissura é que me fez pensar, é que me faz pensar. E, ao perceber meus impulsos destrutivos em relação aos objetos internos e externos, eu posso, de posse da minha liberdade como ser humano, escolher uma outra direção. E é isso que Melanie Klein chamou de reparação. Reparar os objetos que foram danificados pelo meu ódio primitivo. Isso não se refere a um ato em si. Eu posso pedir desculpas para alguém e ter 150 pessoas na fila para me pedir desculpas. Então, não se trata de eu me arrepender de um ato. Se trata de eu me arrepender do meu gesto primordial, da minha atitude fundamental frente à vida. É desta atitude fundamental de agredir os objetos que não concordam comigo ou me desagradam que brota o arrependimento. O arrependimento, portanto, é uma metanoia, como diziam os gregos. É uma nova forma de ver a vida, de se relacionar com a vida. É isso que o arrependimento é. Ele não é um exclusivo de um ato que eu cometi, que eu corro atrás desse ato para reparar o dano cometido. É também. Isso aí são desmembramentos da mandala e do centro da mandala. O centro da mandala é uma percepção fina e profunda de quem eu sou. Como funciona a mente humana. Ela funciona a partir dessa fissura, dessas pulsões agressivas e destrutivas. Eu posso renunciar a elas. Eu posso, daqui para frente, não agredir mais os objetos que eu sinto como objetos hostis. Eu posso ter uma relação nova e posso entender, inclusive, que esses objetos hostis podem trazer para mim um aperfeiçoamento mental. Esse é o motivo pelo qual Melanie Klein chamou o processo de arrependimento, de reparar os objetos danificados pelo ódio. E é o mesmo motivo que fez o Rabi Jesus, ao se aproximar de uma multidão, dizer de cara, Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou até vocês. Que reino de Deus é esse? É essa metanoia, é essa transformação da mentalidade. É isso que é o arrependimento. Para mim. É isso que é o arrependimento. É isso que é o arrependimento.